Olá, meu nome é Dr. Bruno Benigno. O objetivo desse e de outros vídeos é trazer um pouco mais de informações relevantes a respeito de doenças importantes para os homens. Falando um pouco das principais estatísticas do câncer de próstata, quando nós excluímos o câncer de pele, que é o mais frequente de todos os cânceres, o câncer de próstata é o mais comum em homens. Segundo as estimativas americanas, o câncer de próstata é o mais frequente entre os cânceres não cutâneos. Cerca de 200 mil casos novos são esperados nos Estados Unidos todos os anos e no Brasil esse número gira em torno de 90 mil casos novos de câncer, com aproximadamente 28 a 30 mil mortes nos Estados Unidos e em torno de 12 a 13 mil mortes no nosso país. Cerca de 1 em cada 7 homens serão diagnosticados com câncer de próstata durante sua vida. A doença geralmente acomete homens com mais de 55 anos de idade, mas o rastreamento comumente é iniciado a partir dos 50 anos. Em alguns casos iniciamos aos 45 anos. 6 em cada 10 casos novos são diagnosticados em homens de 65 anos ou mais e essa doença é rara em homens com idade inferior a 40 anos. O câncer de próstata é a segunda causa de morte por câncer em homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. Câncer de próstata pode ser uma doença grave, mas a maioria dos homens diagnosticados não morrerão da doença. Na verdade, mais de 2,9 milhões de homens nos Estados Unidos são portadores dessa doença e as estimativas do nosso país são um pouco controversas, mas estima-se que aproximadamente 900 mil a 1 milhão e 200 homens são portadores dessa doença. Bom, eu espero que essas informações tenham sido úteis para você. O objetivo desse e de outros vídeos que virão é tornar o entendimento do câncer de próstata e assim como outras doenças de forma mais clara, de forma mais objetiva, para que você possa tomar decisões mais esclarecidas e um tratamento adequado junto ao especialista que está acompanhando o seu caso. Eu sou à disposição, eu muito obrigado e até a próxima. Música 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 Música